Bora, vamo jogar. Ah, que preguiça. Eu acho mal gostoso, eu acho muito doce. Eu não gosto. Very doce. Tem que ter motivo? Ah, eu acho que tem. Acho bastando a mão algo muito específico. Obrigada, Michel18, será muito bem vira de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu acho muito doce, é muito doce pra mim. Inclusive, gente, eu tenho chaves para sortear hoje. Se vocês pegarem mais chaves hoje e quiserem me dar pra eu sortear também, me deem. Me deem, podem me dar. Me deem. Por isso ela é level 6? É agora as nove, hein? Pegar, só mandar. Tá. No outro evento do ZZ de arcade lá do cachorro... É, a gente vai fazer hoje. Deve ser rapidinho a gente fazer. Não quero ter nada lá. Sai down. Nossa, mano, eu tô jogando esse jogo como se ele já tivesse lançado, né, mano? Vê se ele não lançou. 4, 3, 2, 1. Vou baixar um pouquinho aqui. Mas aí foi uma ideia muito boa a sua, viu? Mas aí morreu todo mundo. Morreu tudo e todos. Ah, tem uma pessoa parada na base. Porra, eu não sei onde eu coloco essa bugger da música. When I'm upside down. Vou colocar uma música aqui. O amigo que eu dei aqui do level 6 tava olhando o seu corte e viu que um sub com o Nick Goretti com o nome Marcos jogou com você. E eu tipo, que estranho, né? Ele não sabe que você tá na live? A tua sorte é que eu não tava sem bala. Não? Ah, tá. Vai, se esconde de novo, vagabunda. Ai, a Wanda. Deus me livre, encontrar algum conhecido? Entendi. Por quê? Qual o problema? De encontrar algum conhecedor? Não. Mano, a menina Miltou sozinha. Ela ia ser solada e ela apelou pra Miltar solo. Você tem vergonha de serviço com a gente? Pois é. Meus amigos não tem bom gosto, logo não estarão na live. Entendi. Ei, Ronald. Não, não, não. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, mano. A menina, ela tá frima e matando no meio de todo mundo. Olha isso, o meu... Homem-Aran não consegue matar ninguém. O nome dele é Murder God ainda. 1 barra 5 com ele. E ele é o dano. Honra. A Wanda vai real matar todo mundo. Tem alguém aqui. Ela matou a menina de novo. Ninguém tá vendo, velho. Ai, não. Acaba logo esse jogo, pelo amor de Deus. Cristo redentor. Tem uma menina, vai atrás nas costas, as duas meninas matando todos os suportes. Cristo, pai. Não aguento mais jogar. Olha isso. Eles não olham. Pior que não dá nem pra falar que não sabiam que ela tava lá. Eu tô avisando que ela tá lá, mas eles não olham. Eu tô pingando. Eu digitei no chat. Tipo, tem um saltão dela. Eu, hein? O comando tava desativado, amada. Eu liguei de novo, hein? Vem, Fafá. Vem, Aquila. Eu tava grepado, beleza? Ué. Oi, Fafá. Oi, Fafá. É bem-vindo à live. Vem, sim. Negócio do Overwatch, hein? Manda-lhe, esse jogo não tem nada ainda, querido. Não dá, não, mano. Tem como, não. Os nossos DPS, sei lá, mulher, olha isso. Os dois morreram 12 vezes. 12 vezes. Cruzes. Tá, tô bem, e você? Ai, ai. Ai, ai. Ai, isso deve ser uma merda, Aquila. A nossa mana Isabela apareceu? Ela tomou ban, amiga. Ela foi banida. Oi, o Nan Ribeiro. Você seria bem-vindo à live. Ai, é nóis, mano. Alguma dica? Segue a recomendação do seu tatuador, amiga. Alguém sabe como consegue pegar aqui um drop da Twitch. Você tem que entrar aqui na Twitch e digitar a exclamação drop. Ah, estamos no aguardo. No aguardo. Ui. Você vai me pensar em novo? É. Passa desse seu cachorro azul, tubarônios. Você vai me pensar em novo? Ai, você vai me pensar em novo? Ai, eu vou me pensar em novo. Ai, amanhã. Da onde da Marvel é esse tubarão? Do quadrinho dele, ele tem um quadrinhozinho dele mesmo. Se eu conseguir o drop, você ganha alguma parte de forma específica? O que você quiser, amiga. Acho que mais pra ser, né, galera? Tem mais pra ser? Ei, adição, tudo bem? Não dá, ele não entendeu. Esse é o beta, ele é. Gente, vocês que pegaram chaves adicionais e vocês quiserem soltar aí no chat pra ajudar a galera da live a jogar, ou quiserem me dar também a chave pra eu sortear na stream, estamos aceitando. Tá bom, Guto, eu já mando mensagem pra quem quer mandar e achar pra mim, um minutinho. Não. Não tem muito o que fazer, a gente não vai conseguir nem sair daqui. Nem sair daqui. A outra tá na base caminhando já. Ah, ela me matou só. Tô atentando bastante, ela. Ah, ela me matou só. Pelo visto, só pode pegar uma aqui por conta da Twitch, já pegou. Ah, entendi. Ah... Não! Esse povo aqui viu 16 mortes Tá, quem é aí Que quer me dar a chave mesmo? Vou te mandar DM aí Vadia necrótica Vou te mandar sussurro Vou te mandar sussurro também, Guto Guto e Vadia Necrótica Quando vocês mandarem a chave Se vocês puderem mandar a chave E da onde ela é Tipo, bota a chave Aí é distinho Chave, flechãozinho Só pra eu especificar qualquer qual Eu agradeço, tá bom? Se tiver mais alguém aí Que quer me dar a chave pra eu sortear Vou sortear hoje Uns sorteiozinhos hoje Te mandei DM, Guto Segundo já mando? Até 10 Obrigada, Vadia Estranho te chamar assim Parece que eu tô te... Te chamar de necrótica Meu Deus O Biel digitou vadia O menino deu time out Fui calada Fui calada Gente, é normal A chave que o jogo da hoje Pareça a de ontem É porque só é uma chave por conta Me dá um caminhozinho Já foi o cenário mais carismático desse jogo Mais carismático do jogo Viu que eu faço alguma coisa Já se gostaram das keys Eu vou fazer Daqui a pouco eu vou sortear algumas Mas não era uma nova chave Geralmente por conta É, é uma chave por conta Não é uma chave por dia É uma chave por conta Se você pegar uma vez É uma vez Oi, Jureminha Eu preciso que eles saiam daí, mano Ah, foi o meu pá de nível Quantos códigos eu consegui enviar pra amigos? Um Oh, não Pisa nessa merda Oi, Sina Muito obrigada, Gabriel Pelo Prime Seja muito bem-vindo Eu tenho duas keys sobrando Porque não dá em Playstation 5? Você quer sortear? Você quer deixar a chave solta aí no chat? Ou você quer me dar a chave pra eu sortear? Ou nenhum dos dois também Tem uma terceira opção Você que decide, amiga Não, a chave é sua Não sou eu que mando Se você quiser Eu vou te mandar a DM aí, ó Aí se você quiser me enviar Tá aí o sussurro Eu sorteio Eu sorteio também Se você quiser soltar aí no chat A decisão é sua A decisão é sua Se você for me enviar No meu sussurro Que eu te mandei Só bota lá Playstation 5 Só especifica qual é a chave Pra na hora que eu sortear saber É a minha Tudo bem O jogo é grátis? Ele será Ele é agora também, né? Mas é que ele tá em close-up de beta Então não dá pra jogar free-free, né? Você precisa ter o A chave Ainda tá tendo o sistema De ganhar a chave no level 6? Final de semana a gente vai jogar Só que vai ter Sábado ainda vai ter O beta, né? Sabadaço Estaremos aqui jogando ainda Vai até dia 4, né? Solta-me A cidade pro Wolverine? Não Eu ia assistir hoje Com meu noivo Mas ele teve uma reunião De tarde A gente conseguiu ver Pra gente assistir amanhã Caralho Caralho Dato de lançamento Não tem Quando eu Eita, mulher Obrigada Fire pelos 5 réis Posso não te conhecer Muito Mas você alegra Meus dias Sempre Adoro ir no seu canal De livros E passar o dia lá É nóis Abadinha Te desejo Todo o sucesso Do mundo E que você Realize Todos os seus sonhos Ai, que fofo Muito obrigada Amanda Obrigadão Esse jogo tem skin? Tem Mas sabe quando vão casar? Não sabemos Tá jogando ranking? Estou Agora que eu reparei Que temos 3 suportes Então eu vou macetar Vou botar pra foder Tentei matar Tentei salvar a menina É um recolor Tainara É só Cada um tem um É um recolor Deixa ele cinza Alguns tem Um skin Mais elaborado Mas ele é um recolor Tem quanto tempo Pra completar o passe? Não sei Ai, peraí, mano Oi, Juan Tudo bem? Ele não vai desse tiro Que que ele vai? Eu vou de suporte, então Deve estar legal É até o final do beta, provável? Deve ser Eu não sei O passe só dá pra completar com a missão diária Praticamente todo mundo fica no mesmo level Fazendo elas Entendi Exclamação Marvel Até quando beta? É dia 4 Não sei Rai e Gar Até agora, não? Tudo de boas Tudo tranquilo Pula Vai pulando Pula Vai pulando Pula, vai pulando Foi uma ótima ideia E lá na base da gente Você acha que os cosméticos E o passe Serão valor acessível? Eu não sei Porque a gente não tem nem servidor Então não dá pra saber Se a gente não tiver servidor E ficar jogando no servidor do NA Vai ser no valor do NA Se a gente tiver servidor Eles vão converter direto do valor do NA Eles vão localizar o preço Não dá pra saber Quando pegar level Vocês ganham outra aqui Ganha Mas só dá pra pegar as 9 horas também Não dá pra pegar as 9 horas também Olha, essa parede não acaba não? Como é que é? Muito obrigada Essa montanha Pelos 18 Será uma tendida de volta Depois do dia 4 Não vai dar mais pra jogar? Mulher Close to battle O jogo não tá lançado não Fica parado bem O jogo não tá lançado não Be my love Esse aqui ia adorar mais? Não Obrigada, Guto O estilo do game é tipo Overwatch 2 É Du fiz, tem que estar tentando me matar? Só que o jogo é um bom Não vai darелей Para que eu seja Fica parado bem É É As 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 A música é muito boa, ela aí. Porra! Os personagens são todos separados igual ao Vrach, no beta sim, não sei como é que vai ser quando o jogo lançar. Você acha que o jogo tem sido maior do que o Vrach? Tem, não tem, não dá pra saber. É depender da gerência do jogo, né? Muito difícil de responder. Muito complicado. Tudo tem e tudo não tem. Tudo existe e nada existe. Mais ou menos assim. Uh. Ai. Meu Deus, muito difícil aqui. O recebidos do TFT, mulher que fofo. E a manhã que chega? Amanhã que chega o quê? O sete? Ah, sim, 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 sim. Achei que era o recebido, eu ia falar, ué, mas... Ah, pera, eu não mostrei o recebido lá. Lá, é sim. Fiquei bugada, eu fiquei, ué. É amanhã. Nossa, a poçãozinha que eu recebi é muito fofa. É, eu falei, ué, mas eu não recebi o... Mano, não dá pra sair daqui. É amanhã? Não, vá com. Ai, melhor eu vou pro veículo. Não vou ficar aqui, não. Aleluia! O Collar é muito fofinho, né? Eu gostei muito das cartinhas. A arena do Paz tá muito bonita, mano. Cara, dá pra eu... Ai, a mina tá atrás. Oi, Gui. Mulher, a diferença do... Do tanto de kill que o meu DPS tem e o deles tem. Final score. One, two, three. Não, não tá. Vai, vai. Ai, ai. Galera, joga muito aqui, viu? É, as cartinhas são muito fofas. Ainda. Nossa, gente, eu tenho tanta coisa pra fazer no próximo mês. Meu Deus. Peraí. Deixa eu anotar aqui as chaves. O que restam. Que a galera me deu. Ô puta que pariu. Muito obrigada, NNK. Ah, pelo seu Prime. Seria muito bem-vindo. Obrigada pelo seu apoio. Solta o meu negócio. Pronto. Dá pra fazer uns quatro sorteios hoje de chave durante a stream? Dá pra fazer um bocado? Umas quatro. Obrigada, Camille, pelos onze. Seria muito bem-vinda. Obrigada pelo saponho. Tenho bastante chave pra sortear. Mas tudo de PC. Não tenho pra console. Oi, vilain. É que essa música é oi sensei. Essa música, ela é fenomenal, né? Eu ganhei nas cegas? Como assim? Ah, tá. Você tava lutando o bonequinho, né? Cadê? Grute. Vem cá. Opa. Opa. Meu Deus, o cara falou que o Venn não tem a melhor bunda. Estou certo? Acabou o beta? Dia quatro. Oh, alguém tem que convertê-la. Alguém olha no site qual é o horário que acaba o beta pra gente? Look for me, por favor. Alguém olha aí no site e converte o horário? Obrigada, Varyway, pelos quatro meses. Seria muito bem que eu tô de volta. Obrigada pelo saponho. Já apareceu que acaba dia cinco. É então. Eu acho que é dia cinco convertido. Mulher, o tamanho do texto. Pera aí. Tô de peixe de novo. É, mudo o jogo, mas é outro jogo, mas é o meu mesmo. E aí, Rodrigo? Boa noite. Alguém olha aí pra mim? Por favor, pera aí, Varyway. Minutinho. Já vejo o seu sub. O texto foi meio grande. Tem música no meu ouvido. Quatro pessoas falando do jogo. Não do jogo em cima. Os bonecos. Som da... Sei lá. Tem muito som. Pera aí. Boa noite, João. Ai. Ai. Quanta pedrada. Sai, sai, sai. Não. Seus filhos não vão voltar, Vanda. Corra. Queria perguntar uma coisa. Você acha um lixo essa nova atualização do Honkai? Então, amiga. Ainda não joguei a atualização, mas não achei um lixo. Eu só não tô animada mesmo. Inclusive, a atualização do Honkai a gente não vai jogar essa semana. É na próxima só. Porque como eu não tô muito animada, aí pra mim o foco é o Marvel Rivals, o foco é o Marvel Rivals. Ó o Hype Trem, rapaziada. Bora aproveitar o Hype Trem? Que tal? Ela chega amanhã? Creio que sim. Nham, nham, nham. Será que ela tá em algum banner? Eu mesmo, não. Cadê? Alguém converteu? Então, já teve o vazamento dos bonecos? Qual é quando a gente vai mais tarde? Ô mulher, a gente não consegue sair do lugar. E me plane ainda não? Não consegue sair do lugar, mano. É, eu vi que só saiu escrito, né? Ah, então tá. Daqui pra mais tarde deve se vazar? Acaba dia 5 ou 4 da manhã no Brasil? Obrigada, obrigada, Batman. Tu é de tudo. Você é foda. Então, rapaziada, aí ó. O jogo acaba dia 5 ou 4 da manhã. É pra sair umas 23? Quando eu for jogar os ZZ, a gente vê. E essa música é o hype. Break me down. Eu vou fazer o evento dos ZZ. Quando a gente for fazer o evento dos ZZ, eu desligo a live no YouTube e aí a gente vê se as amigas já saíram. Bora, bora, rapaziada. Vamos, segura, segura. O nome da música tá aqui embaixo. Ou exclamação, música. Essa música, ela é very good, viu? Tá, ó. Tá, ó. Na sua playlist, a minha Real Hype com a Estrelinha O jogo tá muito divertido Mas eles tem que balançar com o personagem Temos muito quebrados O alto ataque do Magneto com a Wanda Tá muito forte Saiu o kit da menina que tem o pudim O kit dela Usa o cachorro Eu só quero aquela boneca se usar o cachorro Inclusive eu vi que saiu O 3D dos bonecos E tem um personagem Um senhorzinho Aquele senhorzinho Ele é jogável? Eu quero aquele senhorzinho Tava passando no Youtube e acabei achando o seu canal Quais jogos você joga? Agora Marvel Rivals Eu jogo Overwatch, jogo League of Legends Jogo 3 gachas Da Royo Vessi Que é o Genshin Zenazone Zero Runkai Star Rail Acho que esses são os jogos principais da live E eu finalizo o jogo de PC e console De jogo de PC e console Os únicos que eu não jogo é Souls Life e o jogo de terror Ela é uma mistura de Ruamay, Galagher e Luosha em um só O cachorro é um ataque extra dela se eu não me engano NPC especial que nem um alfafa Você joga console também, PC e Nintendo Switch Aliás, PC não, Playstation e Nintendo Switch Ai, eu queria jogar com aquele velhinho Achei ele tão diferente Infelizmente uma cópia 2.0 também Ah, mas eu queria Se o cachorro fosse mais jogável Eu pegaria ela Body's Love Um jogo de Homem de Ferro Já, mas eu não cortei não Venom Não, Rod Ah, mas eu vou ver como é que é o kit dela, né Se eu achar legal, pega Eu tiro a pin Nossa, quase Se ela for boy Ou achar o cachorro que ela tem fofinho Vou pegar Tem um 500 tiro Don't harm me Oi, Bailu No more Please laugh Gastar é saúde, né Eu não sou uma pessoa que liga muito pro que o boneco faz em status Fireway Eu ligo mais se ele Se tem alguma coisa que eu gosto O cachorro pra ela sendo O Sun É Magnete é tanque? É Se eu achar que é a gameplay do cachorro Porque eu não ligo pra ela Tá legal Eu vou pegar Não me importo muito com o que o boneco faz assim A Cidami Show de quem? Dá a boneca do Starway aí Ah, essa música é muito boa Ela é bonita Mas pra que você tem essa boneca se você tem a Firefly? Porque eu quero, amiga Watch me walk through hell and high Heels for you He can't refuse Eu vou atrás dela também Eu não ligo pra isso, Fireway Oxi Sou meta player não Pô, eu pego boneca se eu quero, mulher Por quê? Comparar uma boneca healer? Não sei também Eu quero a boneca porque eu gosto, mano Eu não ligo pra isso, não Mas não sei se eu vou pegar, não Eu quero o cachorro Eu não ligo pra ela What about you? I walk through hell and high Dá pra usar elas duas? Pois é, mano Dando pra usar eu tô feliz Completando as coisinhas do jogo Na paz, no sossego do senhor Perfeito Oi neném Ih, ele cagou Rap jogável quando? I walk through hell and high Heels for you Devil that he can't refuse In the name of love I go to walk for you Eu não consegui dar meu shift Eu tô falando da mulher general? Eu não tô falando dela Eu tô falando da menina que tem um cachorro A mulher general, nem sei quem ela é E a mulher general também Se eu achar ela bonita, gostosa, legal Eu vou pegar também A gente estava falando da menina do cachorro Estamos falando da menina do cachorro Ah, eu vou ouvir essa música Porque não dá Ela me arrumou Ela é very good A egg é glara no gacha Pega os bonecos que você acha bonito Que se explodam meta É, pois é A general é tudo isso que eu disse? É uma firefly com dano contínuo? Tá ótimo então Não tem problema não, tá bem Está tudo bem E a nova do XG? Não Você achou que você ia fazer o que? Falar pra gente Passando mal, Venom Passando mal Tipo, eu só atirei em dois banners Se for a gente e o Sam O resto eu esqueci Porque eu não curti É sobre também Aquelas bonecas que você quer Que você gosta Que você interessa A menina não Comprou um ferro novo, Venom Porque você passou mal nessa In the name of love I'm going to want For you You're welcome Eu tava jogando de Loki ontem e é exatamente como você falou, que boneco broken. Nunca ouvi você falar tão mal de um patch desse homem que você achou do Honkai. Do Star Rail nunca foi o mesmo não, do Genshin. O do Genshin. Hum? Toma só um Marvel Jandia, não sei, ou a Jenson, não sei. Não consegui ler. Depois da host do Loki, ele copia o boneco inteiro. Conseguiu andar bem, Lily. Fly like a G6. Vou ficar parada que aí ele não sabe quem é quem, entendeu? Ela matou meu clone e veio mesmo. compassionate, não sei, casei. Boa! Boa! Oi, nenê! Ai, ela tá empolgada não com a colabora do Fate? Eu nem sei o que que é Fate, a minha. Não sei nem o que é. Eu sei que é um anime. Dez e meia eu faço sorteio de uma chave pro PC. Eu acho que é o primeiro anime de Battle Royale que já existiu. Battle Royale? Sim, um monte de gente se matando. Pô, se fosse em Boku no Hero também é um monte de gente se matando. Se for aquele da menina de cabelo preto que parece Game of Thrones também que todo mundo se mata. Não, eu peguei abuso desse anime aí. Tem um sub meu que... Ave Maria do céu, mano. Por um prêmio? É, se você parar pra pensar, existem vários tipos de prêmios, né? Faz sentido também, nos animes que eu tô falando. É... Oi, Enji. Tem um sub meu que fala o tempo inteiro desse anime. Eu peguei ódio desse anime. Nunca vou ver. E tipo, ele não é aquela pessoa que sugere o anime, entendeu? Se você ganhasse a oportunidade de fazer um procedimento estético, qual faria? Eu tenho silicone, amiga. Eu já fiz. Já pensou em... Ah, meu Deus, Enji. Tô falando de Friere ou Black Clover. É pior ainda, é Fate. Outro. Não sei, amiga. Não quero responder. Pode ficar por aí? Não sei. No Fate, basicamente, os personagens ganham deuses como os servos e precisam lutar até sobrar um. Que, mano? Que coisa aleatória. Que coisa aleatória, hein? Um Battle of the One e Ale que as pessoas ganham deuses como os servos. Que, mano? Vamos botar pra foder aqui nessa merda. Verdade que você já jogou das Just Dance? Não. Nunca joguei, não. pra ficar por aí. Não. Não, sim. Não. imitando o gachebel que é a verdade criança de demônio e velho olha aí tenta mais só piora da poesia gachebel rinha de criança meu deus do nada o yoshi meus olhos irmão tranquilo que ele não vem pra cima de mim sim o caos que amamos foda né mano o cara é bom o chão ai louis estou voltando não deixe chegar eu tenho um clone não tenho mais obrigada carly pelos 9 seria muito bem vindo de volta obrigado pelo seu apanho será nesse jogo todos conseguem de forma gratuita a gente só está no close de beta né então não sabemos como vai dar para conseguir o boneco não e no close de beta tá tudo liberado o aliado ele repete tudo que eu faço scarlet a gente menos ficar invisível e teleportar meu invisível abre outro clone não não o aliado do teu time curar teu clone acho que deve estar sim não 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 Sabe se vai ter campeonato de jogo? Tanto no Alpha quanto no Beta já teve campeonato. O Beta eu acho que vai começar a próxima semana. Aliás, essa semana agora, que a gente já tá segunda-feira, vai ter campeonato. Tá bom. Tendo que eles voltassem um tico. Bam, 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 bam. Nice, ult, caralho. Vou ficar aqui atrás dele, que ele tem o HP da torre. Sim, sensei, a destruição do mapa é muito da hora. Eu fiquei em choque que esse jogo tá tão pesado no Beta que nem o PC do Alan tankou. O PC do Alan é melhor do que o meu, tá? O PC dele tanca, sim. O PC do Alan não é um bom exemplo para isso. O PC do Alan dá tela azul com milhares de jogos. É todo bugado o PC do Alan aí, mano. Não é à toa que ele já trocou de três PC, mano. E sempre tá todo bugado, todo esquisito os PC dele. Eu não pegaria ele de exemplo, não, mano. Eu uso dois PCs igual a ele. O PC dele é muito mais recente que o meu. E o meu tá rodando. Não, o PC dele tanca. Mas, mano, o coitado do Alan, ele tá, acho que, desde o começo do ano passado, tendo problema com o computador. O computador dele tava dando tela azul jogando CS, pô. Eu lembro que tava uma época que tava bugado. Mas tem que considerar que os PC dele é cicado, pois é. O que aconteceu com o Alan foi o mesmo que aconteceu com você. O jogo lá coisado no começo do Beta. Então, ele tinha que ter... Era só alguém ter falado pra ele instalar no... Na partição que tá o Windows. Era só isso. Se esse é o problema dele, teria sido resolvido com ele desinstalando da partição secundária e instalando na partição que tá o Windows. Só isso. Ele postou recentemente a parte 2 do vídeo do Marvel Comics e tu não tem ideia. Ele desceu do ar com o Venom e o jogo quase fecha. Então. É alguma coisa do computador dele. Porque o computador dele, acredite, eu uso dois computadores e ele também. E ele já trocou de PC três vezes. E o PC dele é melhor do que o meu. Muito melhor do que o meu. Eu não duvido nada que ele deve ter a... 4,90 lá. 40,90 lá. Eu não tenho. A minha placa de vídeo é da época da pandemia. Do começo da pandemia. Então, é alguma coisa do PC dele. Porque tá vendo aqui, ó. Eu uso dois computadores. rara... De vez em quando ele dá uma congeladinha. Meu jogo não fechou. 3, 2, 1... E cada... Eu uso AMD. Não uso... Ai, meu Deus. Ai, é o menino... O PC dele é bem melhor do que o meu. Não, mas esse mapa aqui tá muito menos otimizado do que o outro. Porque esse mapa lançou com esse beta, né? Esse mapa aqui não tinha no alpha. Então, é até entendível do porquê que ele tá bem mais bugado. Mas esse mapa aqui, ele tá mais flagrado pra todo mundo. Não é só pra ele não, ou pra uma pessoa não. Sim, eles usam 40 e 90, tá vendo? A 40 e 90, ela é muito superior à minha placa de vídeo. E eu gosto de todos os suportes, One. Menos a Munchies. A Diana Munchies, eu acho ela meio pombo. I don't wanna go. Eles mandam a minha fave? Ai, mulher, essa boneca é péssima. Eu quero curar ele. Eu quero curar ele. Uma pessoa não drop do Marvel, exclama só o Marvel. E complicação, cara. A gente não consegue sair daqui. A gente não consegue sair daqui. A gente não consegue sair daqui. Eu quero curar ele. Mano, pelo amor de deus, mano, dá dano. Vamos, galera, dá dano, por favor. Desistir, desistir, desistir. Morreu todo mundo. Não sei, Ione, eu não tô contando mais ou menos quanto, mas acho que uns 10 minutos, 15 minutos no máximo, não tô precisando de atenção, pra ser sincera. O que é que você quer? Ok. Você não quer subir, mas aí quando eu subo, você vem todo faceiro, né? Não, não pode subir na mesa, não. Eu tô jogando, não dá. Não dá certo isso. Você tá podre, meu Deus. Não, 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 meu Deus. Olha a cara dele. Você quer subir e ficar na mesa? Mas você tem que limpar seu pinto, seu pinto tá molhado, limpa o pinto. Ai, meu Deus do céu. Ele é muito bonitinho, né? Eu não consigo resistir a carinha dele, ele quer subir na mesa. Você quer subir na mesa? Você quer ser um gato? Gato? Ai, que delícia. Eita, menino, chega o olho, fechou e não abre mais. Eu tava pesando a placa do Alan ao preço de uma moto? É, pois é. Mulher, abre o olho, que preguiça é essa? Podinho. Abre o olho. Ai, meu Deus. O foda não... Tem o que comprar, eu não consigo jogar com ele em cima da mesa. Eu preciso jogar. Todo preguiçoso. Sim, Vitor. Alô, Biel. Tem aquelas de tubarãozinho pra cachorro, não é do Jeff de verdade. Conseguiu aqui? Posso te mandar? Claro. Mandar sussurro aí pra você, querido. Especifica lá, só não sussurro. Da onde é a chave? Se é de PC? Enfim. Eu não podia ir... Ah, tá, achei que você ia sair. I have an extra PS5 code if anyone needs. You can drop in the chat. Yes, we don't have server, so we are playing on the NA server. Either. Oi, Origami, tudo bem? If you want to drop the key on the chat, you can pick the key. The key. The key. Ô, Vinícius, eu baixei o jogo lá. Acho que eu vou conseguir jogar. Eu peguei um aqui também? Eu peguei... Eles me deram um aqui a mais. Ai, eu... É... Dei aqui pra Liz, mandei ela baixar lá. Acho que a gente testa dia 1. Ai, ó, o tournament. Campeonato aí, ó. Tudo de boa. Como foi, saiu o dia? Mas foi tranquilo, só passei muita raiva, né, minha Zola limpina. Ficou muito nervosa, vendo as Zola limpina. O Pantera Negra, ele é corvo a corvo. Vou jogar em terceira... É, em terceira pessoa, perdão. Meu refluxo. Ué, mulher, mas por quê? Por quê, o quê? Nossa, aquela coreana do judô, nossa senhora. Que vontade de morrer. As Olimpíadas? Você não assistiu? Ah, se você não assistiu, você não vai entender mesmo, não. Aquela... Aquela... Que era? Não sei falar mesmo. Ela fugindo foi engraçado. Aquela fugindo me deu ódio. Ódio. Ela fugindo e os juízes não fazendo nada. Ela fugindo igual, sei lá, mano, papaléguas, tá ligado? Ridículo. Qual mecânica tu gostaria que tivesse no jogo? Cara, mecânica eu não sei. Mas eu gostaria muito que viesse o... O Motocra Fantasma. Mandei? Muito obrigada, querido. Muitíssimo obrigada. Os japoneses hoje, então, só o capeta. Não só hoje, né? Ontem. O que deu na tela pra abrir live no YouTube? Exclama a sua MS. Como alguém deu as costas na luta e ainda saiu correndo. Parecia, sei lá, um filme de comédia. Ai, Felipe, a porra do juiz de filha da puta. Não fez nada, cara. Juiz de merda. Ah, o corta-cura seria bom. O beta tá melhor que o alfa? Eu não senti nada de diferença. A única diferença que eu tive foi que eu tava... Eu tive um bug no alfa que eu não tive. Mas pra mim, tirando isso, não muda nada. Bom tempê, inclusive. Medina pegou ouro? Ainda não. Eu acho que amanhã, não. Vai ser brasileiro contra brasileiro. Ele tirou 9.9, é. Falou, olha, até mais. Aí é no surf, primeiro ouro do Brasil, então... É, vai ter um ouro. Porque é brasileiro contra brasileiro. Vai ter um ouro e um prata. É o... Acho que é aquele... É o Medina e aquele chumbo, não é? Medina e chumbinho? Aí, ó. Alguém sabe que horas é o confronto deles aí? Tem que ver o horário. Tava pensando em dormir mais cedo pra acordar mais cedo e conseguir as chills de tarde, tá ligado? A gente ainda tá de perto de um volei feminino, mas o volei feminino, acho que começou agora, não? Mas oi, tudo bem? Ai, meu Deus, o Groot, velho. Que inferno. Ai, as paredes! Eu não sei se tem alguém aqui, mas eu o tenho, mano. Mata aí dois, acho que tá ótimo. Só amanhã às nove, Victor. Favars é pago? Não, ele é de graça. Ui, oi, Lazuli, eu tô bem. E você? Nossa, ele tomou um balaço na cabeça. Boa! O jogo arranca de acessões todas querendo dizer PS, foda-se, não mudam? O meu gosto do Loki, ele copia um personagem inteiro. O meu gosto do Loki, ele copia um personagem inteiro. Se o Loki copiar a mística, o que ele faria, ele ficaria, é… ele se apagaria da história, né? Porque a mística não tem no jogo. Não tem, né? Não possui. Bando o quê? Ele tá trocando chave, ele não tá vendendo não, gente. Tá escrito Trading. Trading é troca. Não sei, vim. E se ele estiver trocando por dinheiro? Ah, amiga, eu não sei, né, mano? Oxi. Não sei lá, mano. O Iaçaí, hein? Tem uma caralhada de gente no chat digitando que troca aqui. Não tenho como saber, gente. O jogo não será pago? Não, ele vai sair de graça. Atualmente, agora ele já tá de graça, né? Só que você precisa ter chave pra jogar, só não precisa pagar nada mais. Ainda tá tendo sorteio? Vou fazer sorteio de quatro chaves hoje. A primeira eu vou fazer daqui a 20 minutos. Ela presa. Eu não tenho como banir todo mundo da live aqui de jeito. Troca o chave. Não tem como banir todo mundo, né, mano? Não. Eu tô fazendo a minha parte. Tô banindo quem tá falando que vai vender chave. Não tem um pré-download de time aí? Tá. Eu estou fazendo o meu rosto. Eu gostei. Eu quero mudar o meu rosto. Eu quero mudar o meu rosto. Eu quero mudar o meu rosto. Tired of the place I love. Tired of the place I love. Eu não estou me dando. Como vai ser Adam aqui para o soltenho, eu posso mandar o sol para você e você me mandar a chave. Deixa eu só acabar o game aqui que eu falo com você. Aí, te mandei sussurra aí. Vamos mandar lá. Seria Fallen Angel. Eita porra, vai mutar todo mundo junto! Eu só tenho chave da Steam, gente. Essas chaves que eu tenho para sortear para vocês são chaves que a galera do chat está mandando para mim, entendeu? Eu não tenho parceria com a Marvel Rivals nem nada. A galera do chat está pegando chaves a mais e estão me dando para sortear para vocês. Ó, pronto. Tenho uma de Xbox para sortear. Me deram aqui. Acabei de olhar. E o Gabriel me deu uma de Xbox. A única que eu tenho. Ai, ai. Oh, meu Deus, velho. Eu estou flodando tanto o grupo. Espera aí. Um minutinho, gente. Pronto. Pronto. Oi, nove, nove. Tem bastante herói. Acho que tem uns 15. Eu só tenho as 10 e meia, gente. Ai, meu refluxo. Oi, Clown. Um dos, né? Não vai ter sorteio no decorrer da live. Ah, que horas são os outros sorteios? Assista a stream que você saberá. Não, Açaí. Se vazar o vídeo daqui para mais tarde, quando a gente for jogar o CCC, pode resumir. A gente vê. Você é para saber? Todo mundo. E aí, Fox? E aí, Fox? E aí, Fox? O pessoal pelo 18 será muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Mas assim, o sorteio não é só para a sub, mas é para todo mundo, mas vocês poderiam dar sub para ajudar a bater a meta, né? A gente está quase terminando o mês. Tem 426 subs e já são 600 subs da nossa meta mensal. Então, vocês poderiam dar sub para ajudar a bater essa meta, né? A ult dela é parecida com a Asheron de stack. Toda vez que um boneco aliado bate, ela ganha até 12 stacks. Toda vez que batem, ela dá follow-up. Mas aí, é qualquer boneco bater, né? A ult são vários golpes que no fim zero a barra de fraqueza? Hum, sim. Isso é interessante, hein? Se qualquer boneco me anima. É verdade, tem o sorteio do Twitter deles. Eles estão sorteando chave. Não vai ser muito boa com a Robin? Ah, eu não tenho. A nova massa? A nova massa é interessante. Ai, a segunda? É, eu não estremei a quinta. É a amadorinha do Rocket meia-boca? Ela não é para ser... Ah, uau. Eu vi que ela tem dois negócios de dano. em Conabade, fraqueza e natativa quebrada, mas eu não entendi. Entendi. A gente não tem nenhuma kill. Pera aí. Puta, que pariu. Ai, não consegui castar a ult toda, mano. Que ódio. É, esse jogo é GG. Eles estão mais perdidos que seguem um tirotejo. Só não tem o que fazer. Esse jogo está tipo crack para os streamers. Tem gente fazendo 16 horas de live todo dia? Eu tenho quase 110 horas do jogo. Eu só não faço mais porque, infelizmente, eu... Sou fisicamente incapacitada. Infelizmente. A galera está aproveitando, né? Não sabe quando é que o jogo vai voltar. Se eu fosse saudável, né? Eu faria mais horas. Mas, infelizmente, eu não sou. Mas no subatom, né? Eu fiz 43 horas de jogo. Eu, literalmente, fiz 43 horas de subatom. 43 horas de subatom. Só de Marvel Rhyme. É, o Necros, ele joga Overwatch. Ele é... Eu não sei se o Necros era pro player. Eu acho que ele era. Mas ele é o top 1 Genji do Overwatch. O que é que ele ia participar? E eu assisto a live do Necros, de vez em quando. Prefere você convencer em vocês, vai ser isso? O que que faz? Deixa aí, Venom, deixa aí. 1, 2, 3. Time to switch things up, including which side you're on. You'll need a top notch team to win this one. Shall we? Ai ai, deixa aí eu ver. Deixa o imbecil pegar suporte ali. Pega suporte, filha da puta. O boneco de cada classe, se você mais gostou, o Loki ou o Jeff, a tempestade ou o Punisher, o... o estranho, o Magneto ou o Thor. Pega logo. Ai, meus olhos. Ai, meus olhos. Ai. Ai, meus olhos. Ai, meus olhos. Ai, meus olhos. uns dois. Acho que daria certo ele vai ficar a terceira pessoa melhor. Tanto faz gente, eu não me importo muito com isso não. Gosto de primeira pessoa, gosto de terceira pessoa, não isso não é um problema para mim. Foda, dois para me matar, he's suffering. Oh, 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 oh. Mano, cadê a porra do meu tanque, velho? Difícil. Oh, 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 oh. Que palhaçada, caralho! A vagabunda tá me ultando sozinha! Porque só tem inútil jogando! Puta que pariu, porra! Não tem como não, só toma um Mikau, não tem ninguém na frente. Me agir. O Punisher me dá nojo, na moral, que o boneco é ridículo. Não consigo ver a mim, mano. De me esquecer, não tem um objetivo? Ei lá, mano. Quero que eles peguem pelo menos o primeiro ponto, pô. Dá pra chegar lá, não? Uhum, uhum, uhum. Ei, Zoro! Zero, two, three. Uhum. Uhum. Mano, que agonia, querida, não usa tirolesa. Mas eu não usei ali, não? Eu sei. Não tava apertando, não? Ué. Mas eu só tenho de uma chave pra PC agora, rapaziada. Não sei. Tinha da base. Tinha ali pra subir num pontinho. Na pontinha antes, porque eu não tinha muito o que fazer. Uma vez. E daí? Não adiantava eu usar tirolesa, não, mano. Pior que eu tive que usar na tirolesa, eu usei. Eu usei duas, três vezes. Só que, tipo assim... Não muda nada eu ter usado a tirolesa. Meu time não ficava vivo. Eu não tenho como... A tirolesa não vai, tipo... Enforcar todos os personagens num... Alá... É... Sei lá, chicote. E vai, tipo... Trucidar todo mundo. Usar tirolesa não ia mudar nada. Vou ter prestágio Milton no solo, bierro. É só digitar a hashtag S. Vocês têm cinco minutos aí, rapaziada. Só entra quem pegar... Vou pegar aqui pra PC. A tirolesa ia dar e cá no time inimigo e ia levar o carro até o fim? Pois é. Lembrando que a hashtag S é minúsculo. Tá certa? Não é sobre tá certa ou tá errado. É sobre não mudar nada, mano. Tipo, literalmente o... Já tem a tempestade e o Homem de Ferro me caçando no mapa. Tem a tempestade Milton sozinha. O Hulk eu tentando defender o suporte. Vou pegar a tirolesa e tá... Na cabeça dele e falar... Sai daqui, Hulk. Sai daqui. Oxi. Oi, Dan. Ai, que preguiça. Me sinto um imbecil? Por quê? Fala, mulher. Que autoestima é essa? Fala, Jesus amado. Cala, mulher. Misericórdia. Eu, hein? Terapia, rapaziada. Só digitar a hashtag S pra entrar no zoteio da chave e pra PC Steam. Vamos procurar uma terapia. Não sei. Um negócio assim, né, mano? Fala, meu Deus do céu. Ai, o Vision of Mana é próximo. Ai, eu nem acredito. Caralho, Valéria. Boa. Dois minutos e quarenta. Ô, rapaziada. Vocês que me seguem no Instagram ou não me seguem, eu postei nos stories uma publizinha do set novo do TFT. Se vocês puderem lá engajar, vocês me ajudam muito e me deixam muito feliz. Tá bom? Eu sempre quis fazer terapia. Faça, faça. É tudo. Juntar pra Miabe. Ai, que gatigente. O meu cosplay da Miabe está entrando em avaliação. Vamos rezar. Vamos fazer uma... um culto. Uma reza às 23,99 para o meu cosplay não ser taxado. Eu quero todo mundo dando a mão. Me dá a sua mão. Dá a mão. Dá a mão. Faz assim, ó. Como se todo mundo tivesse dando a mão. Para o meu cosplay não ser taxado. Nome do Senhor! Tá ouvindo? Espero que esteja ouvindo. Você vai atirar na boneca que não vai que é azul e o ano? Não vou. Não vou. Eu irei atirar na outra da outra. Tem essa. a Kingi e a próxima. Que é a Jane Doe. E a Jane Doe eu quero. Um minuto e vinte e cinco. Hashtag S para eu entrar no sorteio da chave. A chave do Beta para a PC. Eu estou até com bastante tiros no ZZ, cara. Eu estou com 165 tiros. Vou na Jane também, é nóis. Esses policiais aí, sinceramente, você não gostou? Ai, eu achei a Jane Doe e parece muito divertido jogar com ela. O Ishi Sato, tudo bem? 50 segundos. Oh, mano, o vídeo que saiu no canal do YouTube ontem, eu jogando Jackbox com o pessoal, gente do céu. Eu fui ver esse vídeo de novo, eu já vi esse vídeo três vezes porque esse vídeo é muito engraçado. Juro. Muito engraçado. É para console aqui? Não, é para PC. 18. 9. Vou ir na rua, Jane. 5. Quero jogar de novo aqui, a gente vai jogar. Vou pegar um J para não jogar. Bora. Fiz cagada, você está na stream? E aí, Galway, tudo bem? Fiz cagada, você está na live. Cadê o menino, porra? É cada nome que ganha um sorteio, não é? Fiz cagada, você ganhou um sorteio da chave para PC Steam do beta do Marvel, você quer a chave, tendo na sua consciência que o jogo roda no seu PC, né? Para não soltear uma aqui para alguém que não vai jogar. como é que é? Quero dar para o meu amigo? Mas e a chave? Estou falando da chave. Não estou perguntando da sua intimidade, não. Inclusive, eu já tenho um jogo, eu queria para jogar com ele. Tá bom. Então, tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí, a chave aí. Lembrando que essas chaves, elas são me servida, né? me deram essa chave, a comunidade da nossa stream me deu várias chaves repetidas para que a gente sorteie, tá bom? Então, eu não posso me responsabilizar pelo que acontece aí com a chave do jogo, tá? Mandei no seu sussurro aí, amigão. Mais tarde, eu sorteio mais. Bora jogar. Bora. torcendo por você, irmã. Mande seu amigo dar follow na live, tá? Ih, menina, tem três supinaves do série. Sério? Muito obrigada? De nada. Tamo aí. Eu não vou nem pegar o suporte, não. Eu vou pegar o que sobrar. Nossa, mano, eu juro que eu li a Shisato mandando depois dessa, se você não conseguir dar pro seu amigo, ele é um baitola. Eu li ela digitando isso. O boneco que você mais tá conseguindo jogar, o Jeff. Eu juro que eu li isso. Eu não sei do que que a pessoa quer ir. Ele vai de tanque também? Tá bom. Vou deslupir então. Fala, meu Deus do céu! Socorro! Eu não sei o que é onde está comigo. Misericórdia. Onde vai jogar de to? Boa. Mas eu espero que eles deem uma mudadinha no Jeff, deixe ele um pouco mais resistente. da auto-ataque, brother. Tu tá do lado dele, cara. Mano, olha o splash damage disso aí, véi. Caralho, mano. Caralho, mano. Sai de vez de mim. Vai saindo. Vai saindo que eu vou espirrar na tua cara. O que ela saiu de perto de mim? Eu tentei pra cima dela saindo de perto de mim. O Homem de Ferro não tem insolos pra matar ninguém? Não, não tem. Simplesmente não tem. Esse mapa é muito lagado! Obrigada. Ai, eu vou ficar no carro. Não consigo rodar! Vamos, vamos macetar. Cadê eles? Com certeza ele vai ser nerfado? Ah, o Homem de Ferro vai. Ai, ela matou! Eu não comi ninguém! Eu achei que ela ia ficar atrás da árvore. Não, não é uma árvore. Ela ia abrir uma parede. E ela não ia matar. Uma dúvida. Pera aí. Gostinho. O que exatamente eles fazem pra otimizar algo? Você sabe? Tipo, um portal do estranho? Não sei. Não sei não, mano. Eu nunca trabalhei em um tipo, em um sistema de jogo. Eu não sei. Não sei. Códigos. Maximize charge. Que? Programação. Tadá. 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 Onde já que era algo óbvio? Não, eu não sei não. Eu não faço ideia. Minha inteligência, ela é limitada, entendeu? Deixa eu te matar, seu otário. Pega a bola, amiga Tem uma bola na tua frente, cara Mata ele Mata ele, por favor Eles dão os polígonos na textura e nos polígonos Ou alteram o código para serem computados De forma mais rápida e se imprimir pelo hardware Imagina aí Você sabia que o spray do Jeff que atinha Um determinado alcance, ele vira um proxétil Você pode curar de muito longe É, você fala Isso aqui, né É Eu já fiquei no outro mapa de conquistar o ponto Rapaz, de um lado da ponta Jogando só curinha Lembrãozinho Nossa, é agora Toma, toma, toma Toma, toma Eu vou comer vocês Sai É, ele come um peixe Ai Caralho, ganhou o jogo Foda-se Junta a Luna Mas o Jeff alto ataque dele fica muito pesadão Dá dano pra caralho Isso, velho É muito importante ser arremiaçado Dá vontade de se matar Você já tá fazendo isso no jogo Não precisa fazer isso na vida real Então, Lucas A nossa oração É que já tem uma oração das 23h99 Então, a oração de meia-noite 1999 É que no lançamento do jogo e no decorrer dele O jogo esteja cada vez mais desotimizado Entendeu? Oi, Luan Porque tem muita gente que não tá rodando Muita gente que tá com bug do DirectX 12 Muita gente que tá com muito problema de otimização E tipo, esses problemas eles são aceitáveis Enquanto o jogo está em teste Que no caso é beta, alfa Entendeu? Tá com o nome beta É aceitável ter problema No lançamento não, entendeu? Lá de tempestade Impossível conseguir jogar de DPS na Ranked Impossível Completamente impossível A única coisa que dá pra jogar na Ranked Além de super É até tanque DPS se eu for Vai ser tipo, eu e mais quatro Pois é, lançou o negócio Deixa eu te melhorar É Uhum Então, tipo assim O negócio é a gente passar feedback agora Reclamar agora Cobrar agora E tipo assim Mas aceitar e entender Que tipo assim Não reclamar O jogo é uma merda Ele tá todo bugado O jogo é O jogo está bugado Esse é meu bug Consertem, entendeu? Mas quando o jogo lançar Aí a reclamação Ela é outra, entendeu? O jogo vai ter dublagem O nosso jogo não tem nem servidor Se você quiser É dos Estados Unidos É, a oração de 1,99 É pro servidor Essa madrugada vai ter jejum Vamos jejuar Vamos jejuar juntos Quando lança essa bomba Esse jogo Não sabemos Não tem data Justamente pra isso Eles mandam um formulário Inclusive eu deveria ter Sido mais duro Nas respostas Eu tenho que responder Até a final do meta Olha, por que ela tá lá? O bicho da língua é igualzinho O Eevee sim Oi, Matheus Meu Deus, ele cantar na música De hoje sim, Delphox Lá no site sim Mas os 60 mil Que você aparece Pode desaparecer Oi, Manu Vai Ainda não, Shisato Provavelmente amanhã Não sei, Lucas O jogo Nos dois primeiros dias Ele bateu Um pico de 52 mil players Jogando ao mesmo tempo E não tem fila pra jogar Tipo assim, fila Não sei, tiro pra entrar no jogo Não tem fila O Homem de Ferro Ele foi bufado, né Splash Damage Do auto-ataque dele Tá dando muito dano Tá uma área muito grande Não, é esse Ataque bufado do Magneto Não dava esse dano todo aí, não Nossa, tá todo mundo aqui Tem que ter dublagem, né Amiga, eu não tô A minha importância Sobre dublagem é zero Eu quero ter servidor Eu tô mantendo o foco Em a gente ter servidor Dublagem é algo Completamente secundário pra mim Completamente secundário Completamente secundário Se eu fosse vocês Quando fossem Cobrar alguma coisa Você conseguiu aquele negócio De criador oficial do Marvel Rivals Não, eu tentei Eu não fui aceita E Felipe Eu pinguei Quando tá ali em cima Ali, ó No meta, tá vendo Tá cento e Cento e vinte e sete Tipo, eu acho que vocês A primeira coisa Que vocês têm que fazer Pra falar sobre Qualquer coisa Desse jogo É o servidor Eu acho que vocês Não deveriam Se importar Com isso da dublagem Agora Tipo, a dublagem A gente quer e tal Mas eu não acho Que vocês deveriam Estar se importando Tanto com isso Mano, a gente não tem Nem servidor do jogo Não tem Eu consegui uma chave Porém, já tem a minha Quer ser pra soltear Claro, claro Já mando Se você tem a minha DM aí Eu não sei se você já tem Que eu soltei algumas coisas Pra alguém Se não Eu já te mando E nem vai ter Pode ser que tenha, cara Pode ser Se você fala servidor Pode ser que tenha sim Porque alguns criadores De conteúdo brasileiro Foram aceitos Nesse programa De parceiros deles Desde o Alpha Era principalmente As pessoas que jogavam Overwatch E no Discord deles Que eles são Extremamente ativos Tem sala Tem sala em português Com ADM português, Lucas Calma Não precisa ser tão negativo Assim, Lucas Não precisa ser tão Negativo desse jeito, amiga Mas tem A gente tem minimamente Alguma coisa E outra coisa No Alpha Que eu joguei O jogo estava em inglês Agora O lançamento do Beta O jogo está em português E a PT-BR Entendam? Então calma As coisas Elas se ajeitam Não precisa ser tão Negativo Para eles Para eles Recrutarem ADM BR Tem Tem ADM BR Ah, tem uma galera Então calma Que as coisas Elas se ajeitam Rapaziada Eu acho que Eu acho que Com certeza Vai ter servido SA Com certeza Você sabe de algum Streamer que Contractuado Com ele Se você fala De streamer Que está no Programa de parceiro Com eles O Coru já está Ele é streamer De Overwatch Desde o Alpha Ele ganhou o Ki Para sortear Da própria Marvel Não Isso não pode acontecer Não Eu não consigo Passar Cara Eu tentei Levar eles O mais Para longe Possível Beta vai Até o dia 5 Às 4 Da manhã Nossa Que ult Horrível A ult Dele foi Péssima Nossa Que ult Péssima Tinha 4 Caras Do outro Lado Aí ele Eu estou No mesmo Lugar É um pouquinho Difícil Eu fico Meio confusa Também Os caras Estavam no Pé do Maluco E o cara Erra Horrível Zoro Vou te mandar Mensagem Tá Te mandei Sussurro Aí Meu bem Quando você Mandar A chave Só especifica Qual que é Se é de PC Playstation Ou Xbox Tá bom Como pode Jeff ser o melhor Desse jogo Não é mulher É bom divertir Jogar com ele Mandei Obrigada Muito obrigada Eu tenho que aprender A ultar Com ele Melhor Eu acho Muito mal Com ele É Agora Eu tei bem Menos essa Última Que não tinha O que fazer Não tinha Pra onde ir Era pra eu ter Subido ali E jogado eles Lá embaixo Pela portinha Que tem em cima Eu tenho que aprender A ultar melhor A meta da ult é jogar fora do mapa Acho que no geral Ou tirar do ponto Sei lá Acho que no primeiro game Que eu joguei com ele Eu ganhei o jogo Nem vi Eu lutei no ponto Era nesse mapa Eu lutei aqui Tirei todo mundo do ponto E ganhei o jogo Eu não tinha nem visto Eu lutei pra testar Caso eu consiga a chave Eu te mando Eu vou se sortear Tá bom Fica tranquilo De boas É A ult dele É desabilitar os caras Ou salvar o aliado Ou ultar a Wanda Nem que seja Lá sozinha Pra cancelar a ult dela Ele tá muito vulnerável Mesmo O Suffering Era o que eu tava comentando Que eu espero Que eles deem Um carinho melhor nele Pra que sei lá Por exemplo Quando ele fica debaixo da terra Quando você usa o shift Dá mais resistência Uma leve Invulnerabilidade nele Cura Sabe Eu acho que ele precisa disso Acho que eles devem ter acabado No site, Daniel Sim Sim, os DPS me focam Eu só morro É Eles precisam dar um carinho A mais nele Oi Wudani Cura o invulnerável No mergulho Uhum Jogou com o Pantera Joguei no Alpha, né Que eu joguei o Alpha Do jogo também Mas eu não culto O boneco melee E como o servidor Não é nosso, né A gente não tem servidor O ping Ele tá Quem tá sentindo mais o ping É quem joga com o boneco melee Então é bem difícil Jogar com o boneco melee Porque tá com muito lag Oi, Ale Ah, mas acabou lá no site Com dois minutos, pô Eu acho que não podia Tomar nada embaixo da terra Acho que assim Ficaria muito roubado Mas tem um leve ajuste Eu acho que não precisa Ser tão drástico assim Ele é bem gordinho E a cabeça Que anda É bem fácil acertar o coitado Pelo menos ele tem edição de crítico Então É por isso que é impossível Ficar em cima do Groot, cara É impossível Nossa, eu senti muito suffering Muito, muito Quando eu cheguei no Alpha Tipo assim É por isso que é impossível Ficar em cima do Groot Eu não fico Essas chaves serão permanentes Ou somente no Beta Quando você Eu não sei se tem Nesse Beta O que tinha no Alpha Eu acho que tem Porque eu já fiz isso, né Então tipo assim Quando você chega no Level 10 É... Você automaticamente Tá elegível Tipo assim Você pode jogar O próximo Beta Entendeu? Por isso que eu não precisei de chave Né? Porque eu joguei 50 horas do Alpha Eu acho que deve ter isso ainda Quando você pega Level 10 Você já tá Já fica de boa Pra jogar os outros Betas Eu acho que tá Tem isso no Beta No Alpha Eu não precisei de chave Por causa disso Foda Foda É muito difícil Segurar em cima do Groot É bem difícil mesmo Sabe se vai ter outro Beta Ainda a gente não tem Nenhuma informação Fora o que tá tendo agora Thales Tem rumor E isso é um rumor Não é confirmado De que vai ter alguma coisa Em setembro Seja um Open Beta Ou lançamento do jogo Mas é um rumor Se o Mergulho fosse um Dash Uma Cargo Ou um Boost De Invencibilidade E Velocidade Ele seria bem melhor Sim, acho que assim Ficaria muito bom É, eu acho que o Adam Merece um carinhozinho também Ele precisa de um Escapezinho Ele não tem nenhum, né? Enfim Mas eu não sei Se ainda tem isso Do Level 10 Ele não tem nenhum Ele não tem nenhum Ele não tem nenhum Ele não tem nenhum